Mulei, 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 sofre telefona Por que que não atendes, pobre? Quando te ligo Por que que tu desliga? Quando insisto Por que que não atendes, pobre? Quando te ligo Por que que tu desliga? Quando insisto Ele move o bocadote e não atendes Ai, com incidência vibra e tu desliga Ele move o bocadote e não atendes Ai, com incidência vibra e tu desliga Mulei, 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 sofre telefona Mulei, 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 sofre telefona Mulei, mulei, sofre telefona Mulei, 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 sofre telefona Mulei, 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 sofre telefona Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti